O primeiro suspeito aparece de boné e mochila e logo atrás está o segundo de camisa azul que carrega uma sacola. A dupla entra na farmácia e observa o local, que fica na avenida Agamenô Magalhães, no bairro do Derbe, área central do Recife. Por este outro ângulo, veja que eles vão até o final da farmácia. O de mochila pede o medicamento e simula que vai pagar a compra. As imagens não mostram com detalhes, mas na hora em que o suspeito se aproxima aqui do caixa para anunciar o assalto, a arma dispara. A marca do tiro ficou aqui, no chão da farmácia. Após o disparo, o segundo assaltante também se aproxima e ordena que a funcionária entregue todo o dinheiro da renda do dia, um sábado. Por este outro ângulo, repare que a moça se assusta na hora do tiro. Ela recolhe os 600 reais da gaveta e entrega toda a quantia ao suspeito. Os celulares da vítima e da outra moça que estava ao lado também são levados e a dupla vai embora. Mas dentro do estabelecimento, a funcionária passa mal. A farmacêutica é quem a socorre. Muito medo, né? Fiquei tremendo muito. A todo tempo eu pensei que ele ia atirar, porque como ele deu tiro no chão, aí a todo tempo eu pensei que ele ia atirar, porque o outro estava muito nervoso. Aí era muito medo. O que é que ele falou ali quando anunciou o assalto? Pediu dinheiro, pediu celular? O que fez abaixo da cabeça é um assalto. Só isso. Agora o outro é que gritava muito, de camisa azul. O que é que ele gritava? Palavrão, xingamento, mandando a gente ir rápido. Perguntou se eu estava querendo tirar onda com a cara dele. Porque o rápido deles é rápido demais, né? Aí eu querendo tirar o dinheiro e ele só fazia gritar. Muito chamando palavrão e mandando eu tirar o dinheiro rápido. O dono da farmácia conta que o local funciona há um ano e nunca tinha sido alvo de assaltantes. É uma situação muito difícil, mas a gente tem que trabalhar, levantar a cabeça e seguir em frente, né? E pedir às autoridades que tomem uma providência, coloquem aí um efetivo na rua, principalmente no final de semana, né? Que isso aconteceu no sábado de 4 horas da tarde e é onde diminui o fluxo de gente, mas a gente tem que funcionar. O senhor disse que inclusive ligou para o 190, mas não teve retorno? Não, não ligamos para o 190, estamos esperando até agora.